Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, estou aqui numa casa Que um inscrito passou pra mim a localização Ele já veio aqui De dia, fez um videozinho por fora E mandou pra mim, achei uma casa Bem sinistra E ele mandou a localização e eu consegui encontrar Ele falou que a casa É assombrada, só que também não sabe O que aconteceu com essa casa Então eu vim hoje aqui Pra poder fazer o reconhecimento De dia, pra depois estar voltando a noite A casa é bem sinistra galera Olha aí, por fora E parece que faz um bom tempo Que está abandonado Cara, tem um negócio aqui, eu não vou nem mostrar muito Eu nem entrei lá ainda Vou entrar junto com vocês Vamos ver como que é essa casa aí por dentro Parece que ela está bem destruída Vamos sentir o clima dela Ver se tem alguma presença Pra gente estar voltando a noite aí Então deixa muito like Se inscreve no canal se não for inscrito Se você tiver alguma lenda Manda no meu Instagram Ou no meu WhatsApp Pra mim A localização Se tiver alguma foto Manda pra gente dar uma olhada também Tá bom? Então vamos lá pra dentro Galera, bora pra mais um vídeo Caraca, tem um galo aí Mano, olha isso aqui Tá caindo a casa, amigo Licença Tá ok? Tá ok? Ok Tá tarde? Tá tarde? Que casa sinistra, não é? Olha as paredes Ok Ok Caraca Ah, velho Coberto Boa tarde Boa tarde Boa tarde Mano do céu Mano do céu Boa tarde 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 O que é o buraco? Certeza que foi para roubar alguma coisa Estou acervado com aquilo ali Caraca, olha os espíritos Vamos aqui Vamos aqui Que casa sinistra Mano, o clima dela aqui é muito sinistro Muito sinistro E a casa é grande Tem coberta ali Agora eu não sei se tem alguém Vindo dormir aqui nessa casa Cara do céu Sinistro, hein? Olha aqui Cara, tem gente vindo aqui Olha uma calça Isso é uma calça, pessoal Aperta Mais coisa que tem, velho Não vai mexer Essa janela aqui, aquela 1 que você acordei? Aperto um inferno E outro banheiro Que direção É uma dispensa, cara Tem escrito aqui Fred, carioca de menos crime Os olhos de Deus estão em todos os lugares Deus de alianças Cara, não dá para entender não Deus que não é homem Para mentir Deus de promessas Cara, não entendi essa frase do cara não Um arma aqui Ele fala Fred, carioca de menos crime 100% Caralho, velho Agora eu não sei se é o A pessoa que está passando a noite aqui, viu? Não sei se também está passando, né? Ou alguém passou a noite aqui E deixou aquela coberta Tem duas cobertas que eu vi ali E tem uma calça Então eu não sei se estão passando a noite ali Ou Só passam Só vi que ficou algum dia Alguma coisa, cara Olha lá Que cena essa casa, hein? Galera, sei que é sinistro, mano Cabuloso, ó Coberto ali Tem uma sacola Bituca de cigarro Ó, tem coisa aqui de Cerveja, acho Calça Cabe-ce, calça Olha as marcas aqui, ó Parece que cachorra vêm O bicho tem que sair mutir Pessoal, casa sinistra pra caramba Olha esse forro aqui Olha aqui Tem tão negócio aqui Esquisito, parece que foi feita essa parte depois Tem uma emenda ali Galera, mais uma exploração aqui numa casa Essa casa quem passou pra mim Foi um inscrito E ele mandou a localização pra mim Ele até veio aqui Fez um videozinho pelo celular dele e mandou pra mim Eu achei a casa bem interessante Falei, vou passar lá de dia Pra ver se eu acho o local, ver como que é E aqui é bem sinistro mesmo, cara Casa bem sinistra Vou estar voltando a noite aqui Pra ver se eu faço alguma investigação sobrenatural Ver se tem presença Vou perguntar pros vizinhos aí Tentar conversar com eles Saber o porquê que essa casa tá abandonada Se tem alguma história Vamos ver se a gente consegue saber alguma coisa aí Mas isso é galera Espero que vocês tenham gostado Deixa muito like Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Tamo junto É nóis Falou Fui 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 A CIDADE NO BRASIL